Vem aqui no Mercado Brasileiro Onde nós encontramos o que? Comida do Brasileiro Cheio de Brasileiro Vejo tudo aqui Tem, e olha Coisas que não tem no Mercado aqui Olá, que triunfo Tem até panetone, gente Olha, só Brasileiro Olha essa fila aqui Isso tá lotado aqui Coisas que nós encontramos no Mercado Mas eu tenho aqui só Mercado Brasileiro E olha que filma aqui, olha Tem até calabra aí, gente Pelo amor de Deus Coisas que não tem aqui no Mercado aqui, normal É isso Essa é a vida de envio para um programa Só no Mercado Brasileiro Sem nem contar com os custos Porque aqui é difícil de contar Ai, também tem outra coisa Também tem Tem bolos Passa tempo Ô, meu Deus do céu E Nescau, gente Ô, meu Deus do céu Os doces também Só aqui no Mercado Brasileiro Você encontra tudo isso Pra matar a cidade do Brasil Eu queria abrir Eu queria abrir Tchau